conversando moite é vovô oi conversando oi moite oi olá princesa tudo bem é oi moite você está conversando com a vovó é princesa tudo bem é tudo bem mais ter oi 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 é moite está acordando é conversando dormiu bem é conversando com a vovó olá oi 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 a moite conversando com vovó é é é oi ó que lindo o sapato da Moite ela hoje tá com um sapato bonito é ó minha naninha oi ai que lindo e e d e e e e e o